Salve quebrados, eu sou o Daniel Júnior, você é mais um vídeo do canal, mais um vídeo de notícia, e bem, vamos falar sobre Matuê e um rapper underground que ele está copiando supostamente segundo esse rapper. E bem, antes de ir para a notícia, like se possível, se inscreve se você gosta do canal, gosta de rap, hip hop, tem muita gente que assiste o vídeo mas não é inscrita, se inscreve para dar essa moral para nós. E caso você queira comprar algumas peças de roupa, eu tenho aqui a nossa parceira do canal, a loja Pump, e se você usar o cupom DANIELS, você vai receber 10% de desconto lá. Bem, para quem não conhece, existe um rapper chamado Lil Jella, e ele é bem popular no underground, tipo assim, a comunidade dele é bem forte, por mais que ele não seja hypado. Então vira e mexe, você vai ver vídeos dele por aí na net, e uma boa parte do público dele é extremamente engajado. Eu falo aqui que eu já escutei alguma coisa, porém eu não escuto muito, porque eu tenho muita coisa para escutar, sinceramente, é isso. Não é que a música é ruim não, nem nada do tipo. Mas voltando ao assunto, após o lançamento do EP do Matuê, ou EP que chama de Sony, basicamente o Lil Jella, ele diz que o Matuê está copiando a estética dele. Inclusive ele acaba citando os outros integrantes da 30 para 1, exemplo o Will e o Teto. E bem, eu vou colocar esse vídeo do Lil Jella aqui, onde ele fala isso em stories, e depois eu volto para conversar sobre, dar uma opiniãozinha. Aqui ó, Matuê, um recado para você, tá? Você nem é mu não, seu filho da puta, tu não sabe não de nada não, caralho. Tu vai ficar tentando copiar mix, tu vai ficar tentando copiar os bagulhos tudo, entendeu? E eu sei disso, esse teu albuzio 333 vai sair uma bosta, sacou? Vai sair um lixo, essa porra aí que tu tá preparando há centésimos anos de, sei lá, o que tu tá fazendo. Will também, Teto também, outros maninhos que tão tentando pegar wave, tentando pegar minha levada, o que eu trouxe, sacou? Cês não sabem de porra nenhuma, porque cês não vivem, entendeu? Cês não vivem. E é isso mesmo, vai se fuder, vai se enfiar aí de novo um outro na bunda do outro, novamente eu aqui falando isso. E continuando essa putaria do caralho, seus manos de bosta. Cês acham que eu não vejo? Cês acham que eu não percebo? Tá ligado? Cês acham que eu não tô aqui olhando tudo? Eu tô, mano, tô vendo titi por titim, sacou? E outra, vai ficar tentar copiando, vai ficar um lixo porque não sabe, porque não vive, sacou? Minha wave é essa mesmo, eu vou xingar mesmo, vou aparecer em stories xingando, vou aparecer em live triste, vou aparecer em bagulho, o que for, sacou, mano? Mas pelo menos eu sei da parada, entendeu? Eu sei da parada, eu sei do que que eu tô falando, eu sei do que que eu tô vivendo, sacou? E novamente, se enfiem um na bunda do outro, entendeu? Porque essa panela é um lixo, vocês são um bano de bosta, sacou? E é isso mesmo, vai se fuder, bano de pau no cu do caralho, tomar no cu, cês não vivem porra nenhuma e quer trazer o quê? Quer ser emo? Quer fazer tatuagenzinha no corpo? Quer ser igual eu? Quer ser igual eu? Pega em estampa, sei lá, tira uma foto aqui de mim e bota bem na tua cara, ô seu bostão, pau no cu. Bem, então tá aí o vídeo do Liu Jella, ele parece bem alterado, por mais que eu não conheço tanto assim, questão de personalidade, mas não tem como eu falar se o Matoê copiou ou não, sabe por quê? Porque eu não escuto o Liu Jella o suficiente pra saber isso, então eu quero saber a opinião de vocês, e aí, copiou alguma coisa e tudo mais? Mas, inclusive, o vídeo do Liu Jella, ele poderia continuar xingando e xingar mais, isso é bom pra mim, tá? Xingue mais rappers, e aí ele se xinga de volta, e aí eu gravo vídeo, e aí eu ganho dinheiro e vocês ganham hype, é assim que funciona aqui a parada. Mas ele poderia ter dado exemplos, né, tipo, sei lá, mostrar assim, tá ligado, claramente, por exemplo, pra mim, eu só sei que ele falou, copiou, mas eu não consigo, tá ligado, identificar porque eu não escuto. Agora, se ele pegasse, abrisse lá o programinha de edição, de música lá, e mostrasse literalmente o que é, faria mais sentido pra mim. Mas é isso, vamos ver aí os próximos passos, o Liu Jella foi um cara que eu demorei de trazer no meu canal, eu sabia de algumas coisas assim que iam saindo dele, mas tá aí a oportunidade, vamos ver se nós acabamos falando mais sobre esse mano aí, o mano é promissor, né, vai saber. Bem, quero a opinião de vocês, é nóis, agradece, grupo do canal na descrição, falou.